Música Aqui é a Gi Ferreira trazendo muito mais informações pra você. Aliás, você merece! Fique aqui com a gente e tenha as informações na palma da sua mão. Compartilhe esse vídeo. Fala pra galera! Lembrando que se você gostar do canal, se inscreva, não perca tempo. E deixe seu like também, que nos ajuda a crescer cada vez mais. Então, valeu! Se liga aí! Tá chegando mais um áudio do livro O Diário de um Banana. Apertem os cintos! Dia da semana, sábado. Quando acordamos de manhã, dava pra saber que seria um longo dia. Nosso voo ia sair só às 8 da noite e não tinha nada pra fazer no aeroporto. Mas no café da manhã, a mamãe e o papai vieram com a surpresa pra nós. Disseram que a gente ia voltar pro resort e passar o dia lá. Eles conversaram na noite anterior. E nenhum dos dois gostou da forma como tudo terminou. A mamãe e o papai decidiram que iam tentar um recomeço e sair de cabeça erguida. A mamãe falou que o mais importante era tirar uma foto de família. Ela disse que conhecia um lugar perfeito na praia. E assim que chegássemos, era só ir direto pra lá. Achei aquilo uma maluquice, porque não sabia nem como a gente ia conseguir passar pela recepção. Mas o papai falou que tinha um plano e que ia contar quando chegássemos lá. Pegamos o ônibus de volta pro resort e vimos aquele vídeo outra vez. Percebi porque tudo parecia tão divertido. Era porque nunca mostravam uma família de verdade. Quando descemos do ônibus, o papai contou seu grande plano pra entrar. E admito que não era nem um pouco impressionante. Mas funcionou. Depois de atravessar o saguão, a gente passou pela piscina. E não tinha ninguém nadando, porque não estava totalmente cheia. A gente logo descobriu que o resto do pessoal tinha ido à praia. Mas estava tão lotada que ninguém conseguia se divertir. A mamãe quis tirar a foto da família, mas não queria que ninguém mais aparecesse. Então fomos até as dunas, onde não havia risco de surgir ninguém desejado. Nessa hora encontramos a namorada do Roderick. Fiquei me sentindo meio mal por ele, principalmente depois que a mamãe pediu pra garota tirar a foto pra gente. Só não sei se usaremos essa foto no cartão de Natal, porque no geral a mamãe gosta que todo mundo apareça sorrindo. Depois de resolver a questão da foto, a gente voltou pra praia. O Roderick ainda estava de cara fechada, mas o resto da família estava se divertindo. A diversão abriu o apetite, e a gente precisava comer. O problema era que o segurança tinha tirado nossas pulseirinhas, quando fomos expulsos do resort. Então não tínhamos como pagar nada. Uma família tinha largado pizza e batata frita no prato. E usamos o que aprendemos com os pássaros, pra descolar um pouco de comida. Depois disso, o papai falou que a gente precisava pensar em ir embora. A mamãe ainda queria tirar mais algumas fotos das donas. Então fomos pra lá. Acho que abusamos da sorte, porque acabamos encontrando outras pessoas conhecidas. Assim que nos viram, eles saíram correndo. E eu sabia que iam contar tudo pro segurança. Então a gente saiu de cena o mais rápido possível. Não sei pra onde o resto da minha família fugiu, mas eu fui pra praia. Achei que com tanta gente por lá, podia me misturar a multidão. Mas aí, quando vi um segurança vindo na minha direção, entrei em pânico. Fui correndo pra água e nadei até onde estavam as pranchas de windsurf. Não fazia ideia de como usar aquela coisa, mas achei que era a única forma de escapar. Subi na prancha e levantei a vela da água. E assim que ela ficou reta, a coisa toda começou a se mover. Descobri que para pilotar aquilo, precisava puxar a barra enorme que atravessava toda a vela. Percebi que enquanto estivesse me afastando da praia, ia ficar tudo bem. Daí bateu uma rajada de vento na vela. E não tive força suficiente para direcionar a prancha pra onde eu queria. Estava me movendo rápido e ganhando mais velocidade. Mais à frente, tinha umas boias que marcavam a parte liberada da água. Puxei a barra da vela com todas as minhas forças, mas não consegui evitar as cordas. Alguma coisa ficou presa na corda, e acho que pode ter sido a quilha da prancha. Porque quando isso aconteceu, a prancha tombou e a vela foi parar na água. Tentei levantar a vela, mas era difícil fazer isso naquelas águas agitadas. Aí senti alguma coisa roçar minha perna, e fiquei paralisado. Dez segundos depois, uma barbatana apareceu, e depois outra, e mais outra. Eu estava completamente cercado, e pensei que ia virar a comida de um cardume de tubarões. Mas aí percebi que estava na área dos golfinhos. Fiquei tão feliz que até esqueci como foi que cheguei ali. Mas quando um barco da equipe de segurança apareceu, eu voltei rapidinho pra realidade. Desisti do windsurf, e fui nadando pra praia. Mas estava bem menos lotada do que alguns minutos antes. Só descobri o motivo quando cheguei. Sem querer, eu tinha passado pro lado selvagem. E o pessoal não gostou nada de ver o moleque com uma câmera numa praia privativa. Os seguranças vieram atrás de mim de todas as direções, e tive que dar no pé rapidinho. Mas não eram só os seguranças me perseguindo, tinham os banhistas também. Corri pra beira da piscina, que aliás, era bem parecida com a do nosso lado, só que com água dentro dela. Tinha muita gente atrás de mim. Tive que pular uma mureta de pedra, e me esconder atrás de umas moitas. Quando passei para o outro lado, pensei que estava salvo, mas aí dediquei de cara com o muro. Na parte do muro onde eu estava, tinha um buraco, e quase não dava pra acreditar no que eu vi do outro lado. Consegui chamar a atenção da minha família, e avisei que precisava de ajuda. Depois enfiei a mão no buraco, e tentei puxar a tábua solta. O papai empurrou do outro lado, e conseguimos fazer uma abertura. Só que não era grande o suficiente pra que eu pudesse passar. Dava pra escutar os seguranças falando no rádio, do outro lado da moita. Então, eu sabia que era só uma questão de segundos, até que eles me encontrassem. Tentei pular o muro, mas não tinha onde apoiar o pé. Nessa hora, vi a cabeça do Rodrigo aparecer do outro lado. Ele estendeu a mão, e pulei para segurar. O Rodrigo começou a me puxar, e pensei que dessa vez fosse dar certo. Mas aí uma aranha de sete patas saiu do roupão dele, e foi descendo pelo meu braço, e eu perdi o equilíbrio. Quando caí no chão, pensei que estivesse perdido. Mas aí a parte do muro em que estava tentando pular desabou. Dei sorte por não ter sido pisoteado pelo pessoal, que invadiu a praia vindo do lado suave. Aproveitamos a confusão pra chegar até a saída, mas tinha uma guarita de segurança na lateral do resort, e nós só conseguimos passar pelos guardas por causa da loucura que tinha virado a piscina do lado selvagem. Quando saímos de lá, chamamos um táxi, e pedimos pro motorista levar a gente pro aeroporto. Pegamos um pouco de turbulência no voo de volta, mas depois de tudo que passamos, uma agitaçãozinha no ar não me abalou nem um pouco. Dia da semana, domingo. Faz alguns dias que voltamos, e a mamãe já está mexendo nas fotos. E olhando só para elas, dá até para pensar que a gente se divertiu de montão. Só que não há menor chance de a gente voltar pra lá. Entrei no site do resort pra mostrar o Howley, onde tinha passado as festas de fim de ano. E vi uma foto enorme da minha família na primeira página. Não consegui ler exatamente o que estava escrito, mas tenho certeza de que captei qual era a ideia. Obrigada por você ter acompanhado a leitura do livro juntinho comigo. A leitura desse livro acabou, mas em breve vou fazer a leitura de um outro livro do Banana. Espero que você continue ligadinho aqui. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.